Maio de 2024 no Game Pass segue recheadíssimo porque mais dois jogos foram adicionados no dia 1, no famoso Day One, lançados e disponibilizados no Game Pass e no serviço de assinatura da Microsoft. Eu queria deixar essa dica com vocês, né, galera, porque eu trouxe, tenho trazido alguns vídeos aqui sobre o Game Pass, alguns jogos eu mapeio pra que eu jogue aqui, faço os 1000G, fiz alguns aí uns tempos atrás, comentei pra vocês, né, Open Roads, aquele Botany Manor, né, enfim, outros jogos que vão saindo aí. Hellblade 2 deu pra fazer quase os 1000G ali numa sentada, só faltaram os colecionáveis, tem lá um modo de narradores diferentes também. Enfim, o Hellblade 2, né, já foi aí lançado dia 1, disponibilizado, tivemos outros jogos, vou comentar nesse vídeo, mas mais dois chegaram agora nessa última quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Você tava ligado nesses dois outros jogos lançados e disponibilizados dia 1 no Game Pass? Vai! Fala, amiga! Salve, salve, galera! Como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal, obrigado pela sua presença, se você gostar desse vídeo ou até o final ou já quiser deixar aquele like maroto, se inscrever e ativar o sininho, me ajuda muito, agradeço de coração e também compartilhar com quem você acha que possa curtir, super agradeço. E nas redes sociais, Twitter ou X, pra quem quiser me seguir, e Instagram é o mesmo arroba, Micali e Bruno, sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá, que eu super agradeço a presença de todos e tenho publicado bastante coisa nesses últimos dias, beleza? Especialmente nesse período aí tão movimentado, com os eventos de meio de ano chegando, galera, vai ter muita cobertura, vamos até Los Angeles, vou estar lá, estaremos lá com o Flow Games, vou depois trazer muita coisa aqui no canal pra conversar com vocês, meu público, minha audiência, a quem agradeço de coração, vocês são patrimônio aqui do canal, galera. Tem algumas novidades planejadas, incluindo área para membros, tá? Já fica alguns teasers aqui nos próximos meses, ainda no plural meses, mas nesse ano eu vou abrir uma área de membros pra quem quiser apoiar aqui o canal, já demorou pra eu fazer isso, eu sei, mas é que eu tô planejando com muito cuidado, tá certo? Eu quero entregar algo que seja legal a quem assinar, não apenas apoie meu trabalho, o que é primordial, certo? E o que eu super agradeço, mas eu quero entregar algo a mais, eu quero fazer algo legal pra que os membros se sintam bonificados, né? Isso vai rolar, alguns acessos que eu quero promover aqui bem bacanas, roteiros, coisas que eu faço por aqui, então mais novidades sobre isso no futuro, já ficaram com um teaser aqui bem grande agora, né galera? Então vamos falar sobre essa notícia que também é coisa boa, certo? Notícia boa, mas dois jogos sendo disponibilizados no Game Pass no dia 1, ou seja, saíram e já entraram ali no serviço, tá certo? Já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal, eu gosto de fazer alguns recortes, às vezes, sobre o Game Pass, já fiz da PS Plus também, mas mais do Game Pass porque eu acho que tem muita coisa que chega no Game Pass, muitos jogos indies, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, que eu acho que um dos grandes trunfos do Game Pass é dar vitrine a jogos independentes que de outra forma a gente não conheceria, né? Não jogaria, não compraria, então eu acho que pra dar vitrine ao estúdio independente, ao criador independente, ao artista independente, pro jogo dele, pro produto dele, o Another Crab's Treasure, que é aquele Souls-like de caranguejo, eu zerei ele também, esqueci de mencionar aqui no começo, né? Além do Open Roads e do Botany Manor, eu não talvez teria comprado o Another Crab's, bom, talvez sim, não sei, porque é um Souls-like que eu adoro, o Souls-like colorido, plataforma 3D, isso tudo me pega muito, né? E essa mistura, então, inusitada, mas o Another Crab's Treasure é um exemplo entre vários, né? Uma oportunidade das pessoas conhecerem um trabalho independente, né? Um estúdio de poucas pessoas, né? Que fizeram aí, que fez estúdio, que fez o Another Crab's Treasure, apenas um recorte aqui, um exemplo, entre trocentos outros que temos. Então, como vitrine de jogos independentes, eu acho que o Game Pass tem um enorme valor, certo, galera? Como eu já falei em outros vídeos e vou sempre falar e estar falando aqui. Então, vamos passar pela notícia aí desses dois jogos, publicamos lá no Flow Games a notícia, o Grande Tom publicou, vamos passar aí pela notícia com esses dois jogos saindo aí, que já saíram agora dia 23, nessa última quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, olha só. Então, vejam só, galera, Xbox Game Pass ganha hoje, que foi na última quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, mais dois jogos Day One. Catálogo do Xbox Game Pass cresce com a adição desses dois lançamentos aí no dia 23 de maio, a notícia escrita pelo Grande Tom, como eu já havia comentado aqui, né, galera? Grande mestre! E olha só, quem assina o Xbox Game Pass já pode curtir, a partir desse dia 23 de maio, dois lançamentos Day One que chegaram ao serviço sem custos adicionais, tá certo? Além, nada além da assinatura aí que você já tem. Além dos vários jogos adicionados ao longo de maio de 2024, realmente que mês recheado que tá sendo maio, abril também foi, né, galera? O mês é fechado com chave de ouro, graças a Haunt no PC, na nuvem, Xbox One e Xbox Series XS, e o Galactic Care pra PC, Cloud também e Xbox Series XS. Olha só, então, esses dois novos jogos. Haunt foi feito pela Moonloop Games e empolga por ser um twin-stick shooter com visual feito à mão, enquanto o Galactic Care une ficção científica com gerenciamento de um hospital alienígena. Muito doido isso, né? Os dois jogos estão aqui com o trailer, né? O Haunt, pra quem curte um twin-stickzinho, né, galera? Eu adoro, particularmente. Então, diz aí o que você achou desses dois novos jogos. Mas, galera, depois, só pra não tomar muito tempo aqui da captura da notícia, depois dá uma olhadinha nesses vídeos, tá? Porque, especialmente, o Galactic Care é bem curioso, bem inusitado. Então, estão aí esses dois jogos que saíram, né, que foram lançados no dia 23 e disponibilizados no Game Pass. O Haunt e o Galactic Care. Bem bacana, segue aí essa dica, então. Tá, então, né, galera? E que mês, né? Que mês, Maio? Porque nós tivemos o outro jogo que eu tava tentando lembrar aqui, agora eu lembrei. É o Little Kitty Big City. Aquele jogo do gatinho no mundo aberto, comentei sobre ele em alguns vídeos atrás aqui, se vocês voltarem em alguns vídeos atrás aqui no canal. Eu me manifestei sobre ele, se eu não me engano, também nas minhas redes sociais, não lembro agora. Acho que no Flow Games eu comentei em algum programa ao vivo. Enfim, fizemos notícias sobre isso também. Mas o Little Kitty Big City é um jogo em que você controla um gato no mundo aberto. Ele se perde da casa dele e você tem que voltar pra casa. A sua missão principal do jogo é voltar pra casa. E aí você tem um mundinho aberto ali, em que você conhece outros animais, conversa com eles, faz algumas missões. Pode também pegar side quest, né? Missão secundária. Faz atividades secundárias ali pelo mundo e a missão principal é voltar pra casa. Eu adoro, já falei isso aqui, isso eu já falei, tenho certeza. Eu adoro jogos com animais. Jogos com animais me pegam muito. Em que você controla um animal. Não um ser humano, não uma entidade alienígena. Não um monstro. Dependendo do monstro também, mas jogos em que você controla animais. Um gato, um cachorro, um urso, um pássaro. Um urso e um pássaro, né? Uma raposa, um guaxinim, marsupial. Enfim, jogos em que você controla animais me pegam muito. Porque eu joguei muito, muito de vocês, né? Quem é dos anos 90, especialmente. Tinha muito jogo desse tipo, né? Muitos jogos de plataforma 3D. Você controla... Em muitos jogos de plataforma 3D. Você controlava animais. Então eu cresci jogando muito esse tipo de jogo. Então ele sempre vai me pegar de um jeito especial, né? Enfim, então fica essa dica aí também. Esse jogo Little Kitty Big City foi lançado alguns dias atrás, tá? Já foi lançado, também lançado e disponibilizado aí no Game Pass. E agora fica aí a dica para o Haunt e o Galactic Care. Você já havia mapeado algum desses dois jogos. Já chegou a jogar aí. Eu ainda particularmente não baixei, não joguei. Tô apenas deixando essa dica. Porque eu sei que algumas pessoas estavam de olho nesses jogos. E quando a gente tem destaques legais de jogos adicionados no dia 1. O Little Kitty Big City também renderia um vídeo, né? Como a gente tava com outros assuntos aí em andamento. Inclusive relacionados ao Xbox, cobertura de Hellblade 2 que eu fiz. Que eu trouxe aqui no canal, né? Mas eu acho que algumas pessoas estavam pedindo para mim também, galera. Até para endereçar essa questão. Um vídeo do Another Crab's Treasure. Olha, eu terminei o jogo. Não faz muito tempo, deu um trampo, hein? Tem até a arma, né? Que dá para você usar ali. Que é um One Hit Kill, né? Você dá um tiro e mata qualquer coisa, né? É que tem uma conquista relacionada a essa arma. E eu peguei o máximo de conquista que eu consegui pegar numa jogada. Acho que eu peguei quase 600G no jogo. 570, 580G. No Another Crab's Treasure. Eu não sei se eu vou trazer um vídeo dele aqui, galera. Talvez um shorts, um vídeo de um minutinho, um review rápido. Eu adorei esse jogo. O que eu posso dizer sinceramente, sem me estender tanto. É que todos experimentem. Especialmente por estar no Game Pass. Ele é um jogo muito acessível. Porque além de você configurar a dificuldade, personalizar algumas coisas ali do combate. Coisa que, sei lá, você pega um Souls-like da From Software, você não faz. Porque a From Software quer que você jogue daquele jeito dela. E tudo bem também, né? O Another Crab's Treasure, ele é mais acessível no sentido de oferecer mais opções. Inclusive essa arma que você bota ali, ele dá um tiro e mata os inimigos. Então, se você não curtir muito a vibe Souls-like, mas curtir muito a vibe plataforma, jogo de aventura 3D. Vai no Another Crab's Treasure, que ele vai te atender. Você pode não curtir tanto a dificuldade do Souls-like, você vai lá e tira. E curte um jogo de plataforma 3D com uma historinha legal, né? Eu até gostaria de fazer um vídeo dele aqui. É aquela coisa, né, galera? Toda escolha é uma renúncia. Aqui no canal, como eu tenho meu trabalho no Flow Games. Outras coisas que eu faço aqui, né? Além do trabalho no Flow Games, além do meu canal, tem outras atividades que eu realizo aqui. Eu queria poder fazer mais vídeo do que eu faço, mas... Eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo do Another Crab's Treasure. Gostaria de fazer um vídeo isolado do Little Kitty Big City. Depois que eu jogar também, depois que eu terminar, né? Enfim, vamos ver tudo isso, o tempo vai dizer. Mas, agora teremos a Summer Game Fest. Vou viajar pra Los Angeles também. Vou me ausentar um tempo aqui do canal. Vou fazer um vídeo ainda pra falar sobre esse assunto, tá? Mas eu vou depois repercutir tudo que eu testar lá. E já tem muita coisa boa agendada, tá? Atenção, informação de bastidores. Não posso falar que jogos são, mas tem muita coisa agendada já. Pra que eu jogue. Pra que a gente lá jogue. Não apenas veja uma apresentação, mas sim jogue. Coisas quentes. Coisas que já foram anunciadas. Algumas que não foram anunciadas, mas que a gente sabe o que é. Vai ter coisa legal nessa Summer Game Fest. Vou trazer repercussão disso depois aqui no canal. Isso é coisa lá pro final de junho, né? Só tô cantando a bola aqui de algumas coisas bem bacanas que vão rolar, beleza? Então ficou aí essa dica dos dois jogos adicionados ao Game Pass. Me conta se você conhecia algum desses dois especificamente. Ou o Haunt ou o Galacticare. E depois vai ter uma área de membros aqui no canal. Muitas pessoas pediram, pedem isso. Obrigado a quem tá pedindo. Obrigado a quem tem interesse a ajudar o trabalho. O meu trabalho aqui no meu canal. Vai rolar no futuro. E vai ser muito legal. Tá bom? Comenta aqui embaixo sobre essas duas adições aí do Game Pass. As expectativas que vocês têm também com relação a Summer Game Fest. E tudo que a gente vai conversando aí sobre o futuro. Pra gente ver muitas coisas do Xbox. Com o evento do Xbox. O que vai ter de Game Pass lá. A gente tá com expectativas aí do Call of Duty. Vimos aí que oficializaram o nome, né? Call of Duty Black Ops 6. Muito legal também. Então, escreve aqui embaixo. E muito obrigado a todos que acompanharam. Pela audiência e pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali. E hype que lá vem história. Tchau.